Robert Edwin House é o presidente, CEO e proprietário exclusivo da New Vegas Strip da Mojave Wasteland no ano de 2281. House é o principal responsável por fundar as indústrias Robico e civilizar as tribos dos cassinos de New Vegas. Nascido em 25 de junho de 2020, um rico magnata das ferramentas de Nevada, Robert Edwin House, ficou alfão muito cedo, quando seus pais morreram em um acidente estranho, envolvendo um autogiro e um relâmpago. Desprezado por ter sua herança roubada pelo seu meio-irmão Anthony, ele participou do Instituto de Tecnologia da Comunidade e mais tarde fundou a Robico Industries em sua cidade natal, Las Vegas, aos 22 anos. Logo, se tornaria uma das empresas mais lucrativas do mundo, devido principalmente ao considerável gênio técnico e perspicácia nos negócios de House. Ele usou a riqueza e o poder para obter interesses controladores em uma infinidade de outros negócios. Eles incluíam a Repcon Aerospace, o Lucky 38 Hotel & Casino no Las Vegas Boulevard e talvez mais pessoalmente a 8&8 Tools Company, empresa familiar usurpada por seu meio-irmão ganancioso, embora as fábricas nos arredores de Vegas ainda estavam sob o controle de seu irmão em 2077. Mas, junto com sua fama, surgiu um olhar sobre sua personalidade peculiar. Um escândalo surgiu quando House estava namorando uma estrela, mas só queria escanear seu cérebro e vestir-se com roupas diferentes. Uma história que capturou o interesse de tabloides estrangeiros, como é o periódico das aburridas. Um pragmático, firme por natureza, o Sr. House costumava projetar e executar paradigmas matemáticos com base nas condições políticas e socioeconômicas globais, em um esforço para prever eventos futuros. Em 2065, essas projeções levaram à inexorável conclusão de que o mundo seria envolvido em uma guerra nuclear dentro de 15 anos. Pior ainda, seus contatos nas forças armadas informaram que 77 ogivas chinesas eram destinadas à sua amada Las Vegas. Armado com esse conhecimento e suas projeções, House começou a trabalhar em um plano secreto para garantir que a cidade sobrevivesse ao apocalipse e que ele viveria para ver o mundo após a guerra. Ele programou vários mainframes com links de satélite para desabilitar a grande maioria dos mísseis chineses durante o voo e, em seguida, projetou uma série de canhões a laser de alta potência que ele havia instalado no teto do Lucky 38 para lidar com qualquer míssel que seu programa tinha perdido. Para se preservar, ele tomou medidas igualmente drásticas. Seu corpo estava permanentemente conectado a um dispositivo de suporte à vida extremamente sofisticado, chamado câmera de hibernação, para cuidar de suas necessidades fisiológicas, enquanto seu cérebro estava conectado diretamente à sua vasta rede de informações, através de um supercomputador enorme. Essencialmente, ele se tornou um bote cerebral humanoide único, com o Lucky 38 e um exército de Securitrons servindo como seu corpo. Um elemento integrante de seu plano era o chip de platina, que na realidade era um cartão de acesso combinado e um dispositivo de armazenamento de dados de alta capacidade, contendo uma atualização vital do sistema operacional para seu Securitrons e a rede de defesa laser. O chip seria entregue na tarde de 23 de outubro de 2077, no entanto, cerca de 20 horas antes de poder ser entregue, a grande guerra aconteceu. O chip foi perdido e não foi redescoberto até mais de 200 anos depois, por alguns dos vários catadores contratados por House. Forçado a trabalhar com uma versão inferior do sistema operacional, ele sofreu inúmeras falhas no sistema e foi forçado a entrar em coma por uma das falhas, antes de poder reiniciar uma versão anterior e estável, que só lhe permitiu salvar Las Vegas de 68 das 77 ogivas, 59 desarmadas e 9 destruídas apontadas para a cidade. Porém, devido ao uso de um software inferior, ocorreram inúmeras falhas no sistema e o reator principal do Lucky 38 teve que ser desligado. Por 5 anos, House lutou contra quedas de energia e mais falhas no sistema, até que ele reiniciou seu sistema em uma versão antiga de seu software, mas ainda assim, ele foi colocado em coma por décadas. House recuperou a consciência em 2138, esperando seu tempo, ele só foi entrar no cenário mundial mais uma vez em 2274, quando os Securitrons sob seu comando emergiram do Lucky 38. Para estabelecer seu governo, ele recrutou as tribos que moravam em New Vegas, mais tarde conhecida como Três Famílias, e reconstruiu a cidade bem a tempo de receber a chegada das Forças Avançadas do Exército da República da Nova Califórnia. Em troca de ajuda com a barragem Hoover e permissão para usar o aeroporto McCarran como sede, House assinou o tratado de New Vegas, garantindo a cooperação da NCR, e por um tempo, protegendo a estripe da anexação. House reside no Lucky 38 e é responsável pelo Securitrons que percorre em New Vegas. Em algum momento, depois de emergir da êxtase, House ganhou a liderança do Vault 21 em uma aposta, retirou toda a tecnologia útil e planejou selar permanentemente o Vault, preenchendo-o com cimento. Mas nas alegações de Sarah, ele deixou a parte superior do Vault 21 como costumava ser, e ela o converteu em um hotel, então o equipamento do cassino já estava presente no experimento da Vault. O Mr. House é extremamente decrépito fisicamente e só pode viver dentro de uma unidade de suporte à vida. Juntamente com a câmera de suporte de vida, House se modificou ainda mais com várias melhorias artificiais para substituir ou melhorar as funções básicas da vida. Os aprimoramentos visualmente mais observáveis incluem uma bomba de comida para fornecer nutrientes diretamente para o estômago, um aprimoramento ao redor do coração, provavelmente um marca-passo ou um coração artificial, e o que pode ser assumido como uma bomba de remoção de resíduos sólidos e líquidos ao redor da virilha. O Courier tem a oportunidade de romper sua segurança e ver sua verdadeira forma, no entanto, abrir sua câmara de isolamento mesmo por um segundo significa que House não viverá mais de um ano devido à exposição a contaminantes externos. O Mr. House é um indivíduo muito recluso, embora isso se deva principalmente às suas próprias maquinações e estado de saúde, forçando-se a ser selado em sua própria sala de controle no Lucky 38. Sua incapacidade de permitir que todo o trabalho de sua vida seja arruinado, pelo que ele vê como o ira e loucura de um mundo jingoístico e cada vez mais instável, cimentou em sua mente o destino da democracia e da própria civilização humana. Seu desprezo pela maioria das instituições pós-apocalípticas, desde as tampas das garrafas, às várias facções, é resultado do que ele vê como a incapacidade da humanidade de aprender com seus erros passados, em vez de confiar cegamente no expansionismo prudente e na guerra excessiva para trazer de volta o antigo mundo. House vê como sua missão devolver New Vegas a sua antiga glória pré-guerra, como uma joia da inovação tecnológica e o paraíso brilhante de Neon e de negócios e fortuna. Tendo vivido na estripe de Las Vegas antes da Grande Guerra, ele foi absorvido pelo que considerava o progresso tecnológico imparável e um boom econômico não impedido pelos problemas e inquietação que atormentavam grande parte da América do pré-guerra. Sua visão de autocracia e desilusão com a sociedade democrática decorre de seu ressentimento em relação às atitudes dos Estados Unidos e ações cada vez mais desesperadas e jingoísticas do pré-guerra, cujo declínio foi precipitado pelo fracasso em pesquisar e investir adequadamente em tecnologias alternativas. Suas próprias estratégias e decisões são amplamente baseadas em cálculos matemáticos, dando a ele um alto senso de confiança e alta importância na execução de seus planos. Ele se vê como um autocrata, vendo New Vegas como sua propriedade legítima, com as várias facções em ou tentando obter controle como irrelevante ou, na pior das hipóteses, traiçoeiras, referindo-se à guerra entre a Legião e a NCR como dois cães rodando, brigando por uma curva óssea, devido às tentativas repetidas de tomar a barragem Hoover. Ele ainda menospreza os dois grupos como nada mais do que regurgitações do passado, traçando paralelos entre os dois como tentativas de reviver civilizações passadas, em vez de oferecer um futuro palpável. Ele ridiculariza a NCR como uma sociedade de clientes, liderada por líderes intrigantes que desejam tirar Vegas debaixo dele, enquanto mostra desgosto pela prática de escravidão, tecnofobia e brutalidade da Legião. Falhas ou variáveis desconhecidas tendem a frustrá-lo bastante, mas não tanto quanto um medo de perder poder. Embora ambicioso e bastante cruel, ele não é sádico e não tem prazer em ordenar o extermínio de seus inimigos, apenas vendo a morte deles ou a neutralização como a conclusão de um contrato. Ele detém pouco ódio genuíno à NCR, ou mesmo às tribos que habitam de Vegas, tolerando a existência daqueles que, de outra forma, ele não vê nenhuma ameaça ou benefício a sua economia turística, permitindo que a moeda da NCR e da Legião seja usada em cassinos, e permitindo negócios obscuros, desde que residam no âmbito de seus contratos. No entanto, ele desaprova extremamente a Irmandade do Aço, e insiste que o Courier elimine o capítulo Mojave, não deixando espaço para alianças ou mesmo negociações. Ele tem pouco interesse em monitorar ou controlar a vida de outras pessoas, além das regras estabelecidas, e geralmente permite que os cassinos funcionem por conta própria, e depende em grande parte das poucas redes de informação à sua disposição e de suas patrulhas de Securitrons para exercer a ordem. Ele se orgulha de suas realizações técnicas, vendo-se como um visionário, e vendo sua própria vida como a personificação de uma grande liderança. Ele se interessa muito pelo Courier, apesar de compartilharem, em grande parte, um relacionamento comercial, mas vê o Courier como um agente que poderia ajudá-lo a superar obstáculos normalmente demais para o Securitron comum, confiando ao seu novo funcionário uma grande quantidade de informações e responsabilidade. Se é auxiliado em seu trabalho, ele acabará por começar a ver o Courier como mais um tenente do que um mero funcionário, até mesmo se orgulhando de sua seleção, caso sua aquisição seja bem sucedida. Se ele tivesse sucesso em seus planos, estabeleceria uma autocracia, investiria na crescente economia turística da faixa, galvanizando assim sua recente descoberta, independência e crescimento econômico, para embarcar em uma série de projetos científicos grandiosos, reconhecendo seus empreendimentos comerciais antes da guerra, como CEO das indústrias Robico. Então é isso pessoal, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Esse foi o vídeo sobre o Mr. House, unicamente ele controla a região livre comercial de New Vegas, então eu só falei sobre o Mr. House, sobre a pessoa Mr. House, e no próximo vídeo eu vou estar trazendo aí provavelmente sobre a zona livre de New Vegas, beleza? Como facção, com as três famílias, com, digamos assim, tudo que tem lá dentro, né? Não só o House como pessoa. Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, lembrando que eu vou estar fazendo um vídeo aí depois, respondendo perguntas de vocês, perguntas pessoais, certo? Sobre Fallout. Então, caso você queira pedir minha opinião pessoal sobre alguma coisa do Fallout, você deixe aí nos comentários, que eu vou estar anotando, e vou estar anotando a pergunta e o seu nome, e vou estar respondendo para você em um próximo vídeo, beleza? Então, também sugere aí, galera, o próximo tema que eu posso trazer para os vídeos, beleza? Eu estava normalmente postando um vídeo por semana, eu vou estar tentando aumentar esse número para pelo menos três vídeos por semana, então deixem aí, galera, temas que eu possa estar fazendo aqui no canal, certo? Então, muito obrigado mesmo a todos que assistiram o vídeo até aqui, lembre-se sempre de, caso você tenha algum amigo que goste de Fallout, tenta compartilhar esse vídeo para ele, para a gente aumentar o canal, e lembre-se de se inscrever e deixar o like aí, beleza? Ativar sempre o sininho para mais vídeos como esse. Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, e até a próxima, galera. Valeu!